No momento em que a humanidade sofre por tanto desamor, pela fome, pelas guerras, os tóxicos alimentando a violência em nossa cidade, esta emissora traz até você momentos de amor, paz e alegria, através de um programa feito com carinho para o seu coração. E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo. Louvado seja o teu santíssimo nome, meu Pai, de eternidade a eternidade, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda majestade, toda grandeza, só o Senhor é Deus, porque tu és grande, tu és e estás acima de tudo que existe em todo o universo, inclusive nos céus. Não há espaço físico em todo o universo, ou melhor, não haveria espaço físico em todo o universo. Se o Senhor fosse físico, se o Senhor fosse como humano, porque tua grandeza abarca tudo que existe nos céus e na terra. Ó meu Pai amado e querido, eu bendigo o teu nome porque, mesmo sendo grande, todo poderoso, a única e verdadeira majestade que existe, não há outra majestade, não há outra honra, não há ninguém neste mundo que seja honrado, honrado como o Senhor e que mereça toda a glória, que seja honrado como o Senhor. Mesmo assim, diante da tua grandeza imensurável, o Senhor mesmo diz, eu habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Ó meu Pai, meu amado Pai, quer dizer que mesmo o Senhor sendo imensurável, grande, todo poderoso, Senhor da glória e da majestade. Mesmo o Senhor habitando no alto e santo lugar, o Senhor também habita com os pequeninos sofridos, sofredores, que vivem gemendo por esse mundo afora. Ó meu Pai amado e querido, é por isso que eu te amo, te louvo e te agradeço, porque o Senhor se inclina para aqueles que com sinceridade te invocam na pureza da sua sinceridade. Dizem, ó meu Pai, eu não te conheço, eu não sei nem se o Senhor está me vendo, mas se o Senhor está me vendo, tem compaixão de mim, pobre, miserável, aflito, porque eu já coloquei todas as minhas forças para vencer as minhas batalhas e só tenho perdido. Eu só tenho perdido. Desde que me conheço por gente, eu vivo perdendo. Ó meu Pai, estende a mão para esse perdedor, este que se encontra no último lugar, no derradeiro. não tem mais ninguém abaixo dele. Estende a tua mão para transportá-lo para o lugar, o primeiro lugar, o lugar que o Senhor ocupa, porque o Senhor diz que o vencedor sentar-se-á contigo no teu trono. Ó poderoso de Abraão, Isaac e Israel, estende a tua poderosa mão para tantos quantos estão me ouvindo neste momento e sendo tocados, tocados pelo teu Espírito, tocados pela tua palavra e faça materializar a tua grandeza na vida deles. Faça materializar a tua compaixão, a tua misericórdia e livra essa criatura que me ouve em qualquer lugar deste mundo. Ó soberano, venha ao encontro daqueles pelos quais o Senhor morreu, e salva, e livra, e liberta, em o nome do Senhor Jesus Cristo. E todos os que creem digam amém e graças a Deus. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos cumpridos. Para vivificar o coração dos cumpridos. Amém. 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 Eu tenho 26 anos. Amém. 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 via, porque antes eu estava fraca. E agora, graças a Deus, eu tenho visto esses frutos na minha vida, em todos os aspectos e em todos os sentidos. Pois é, você que me ouve nesse momento e que talvez esteja vivenciando o mesmo problema, frágil, fragilizada, fragilizado na sua vida, na sua fé, sua fé enferma. Então, você sabe que toda doença tem um início, tem um princípio, tem uma razão. A razão da enfermidade da fé se deve à dúvida, a ter dado ouvidos a uma dúvida. Foi o que ela falou, essa jovem falou que realmente deixou entrar uma palavra de dúvida e essa palavra veio contaminar todo o seu corpo e enfermar a sua fé. Consequentemente, quando a pessoa tem a fé ativa, tem a sua fé exercitada, praticada e a fé exercitada e praticada é você colocar toda a sua força na prática da palavra de Deus, na obediência à palavra de Deus. Quando a pessoa tem a sua fé enferma, é por conta de dúvida. Mas a dúvida vem de onde? Assim, preste atenção, assim como a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a dúvida vem pelo ouvir a palavra do diabo. Não, é simples, é simples, é simples, quando você está em dúvida, porque você ouviu a palavra do diabo. A palavra do diabo traz dúvida, a dúvida traz medo, o medo traz preocupação e aí vai uma lista infinita. A dúvida vem pela palavra do diabo, a fé vem pela palavra do Espírito Santo. Quem é que você vai dar ouvidos? Bem, a quem você vai dar ouvidos? Você vai dar ouvidos à dúvida ou vai dar ouvidos à fé? A palavra de fé. A palavra de fé é a palavra de Deus. A palavra de dúvida é a palavra do diabo. A Bíblia fala que Satanás é o acusador. Ele é o acusador. O diabo quer dizer acusador. Ele acusa. Ele defende o que é mal, o que é ruim. Ele promove o que é mal, o que é ruim. Então, se você está mal na sua fé, com certeza você deve ter dado ouvidos a palavra que o Espírito Santo usou alguém para chegar até você e levantar o seu ânimo, a sua autoestima. Então, é assim. Quando Jesus diz que nós não podemos servir a dois senhores, é justamente isso. Ou você serve o senhor da dúvida ou você serve o senhor da fé. Agora, uma coisa eu sei. O senhor da fé não deixa ninguém depressivo. O senhor da fé não deixa ninguém fracassado. O senhor da fé não deixa ninguém caído. O senhor da fé não deixa ninguém desanimado. O senhor da fé não deixa ninguém com preguiça. O senhor da fé estimula a fé dos seus servos para que estes servos, com a fé emprestada do senhor da fé, venham conquistar e, então, glorificar o senhor da fé. Por outro lado, o senhor da dúvida, o senhor deste mundo, ele promove a dúvida para desgraçar a vida das pessoas, para ficar desanimada, para tirá-la do foco, tirá-la do foco, que é a fé, de onde gera a fé, que é o altar do Altíssimo. Ele quer que a pessoa fuja da igreja, que ela desanime de ir na igreja, justamente para não ouvir a palavra de Deus. Justamente para isso. Quando ela vai na igreja, ela ouve a palavra. Mas, quando ela não vai, ela não ouve. Obviamente, quando ela não ouve a palavra da fé, ela está susceptível a ouvir a palavra de dúvida, de medo. E, então, ela vem ser fracassada. Então, você, minha amiga, meu amigo ouvinte, quer você queira ou não, quer você goste ou não, essa é uma realidade. Ou você está na fé, ou você está na dúvida. Se você está na dúvida, com certeza, o diabo está influenciando você. Quando você está na fé, você pode ter certeza, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, está conduzindo a sua vida. E, para você sair dessa zona de dúvida, de medo, você tem que voltar ao primeiro amor, voltar à atitude de fé, de obediência à palavra de Deus. De obediência à palavra de Deus. Você verifica, pode verificar. Todas as pessoas que estão mal na fé, a primeira coisa que elas fazem é tocar no dízimo. Primeira coisa. Duvido que você vá encontrar alguém de fé que toque no dízimo. Duvido. A pessoa toca no dízimo porque ela está na dúvida. Ela já não tem certeza de que o dízimo é de Deus. São os primeiros frutos de Deus. Então, ela toca naquilo ali. Ela toca no que é sagrado. Ela toca no que é de Deus. É óbvio que ela colhe os frutos das desgraças, dos prejuízos, etc, etc, etc. Mas, quando a pessoa está na fé, ela está alegre. Ela tem prazer, prazer em dizimar, em devolver a Deus o que é de Deus. Mas isso é o mínimo, isso é o mínimo. Porque ela tem prazer em viver no reino da fé, no reino de Deus. Ela tem prazer em ir na casa de Deus. Ela tem prazer de se aproximar do altar, porque sabe que o altar abençoa os que nele estão. Você sabe que Jesus diz, o que é mais importante? O ouro ou o altar? Ou a oferta ou o altar? O altar é o que consagra, que abençoa, que abençoa a oferta, que abençoa o ouro. Quer dizer, que se a pessoa está fora do altar, ela vai receber que benção. Ela tem que estar no altar permanentemente, quer dizer, está na fé, pra que possa manter-se na fé, conquistando e vivendo de fé em fé, pela fé, para glória, louvor e honra do nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. A lei do Senhor é perfeita E restaura a alma O testemunho do Senhor é fiel E da sabedoria aos simples São mais desejáveis Do que o ouro depurado São mais doces que o mel E o destilar Dos faros Os preceitos do Senhor São retos E alegram o coração O mandamento do Senhor É puro Ilumina os olhos São mais desejáveis Do que o ouro Depurado São mais doces São mais doces Do que o mel E o destilar Dos faros O temor Do Senhor É límpido E permanece E permanece Para sempre Os juízos do Senhor São verdadeiros E todos igualmente Justos São mais desejáveis Desejáveis Do que o ouro Depurado São mais doces São mais doces Do que o mel E o destilar E o destilar Dos faros Graças a Deus Graças a Deus Pela palavra Que Ele nos tem dado Graças a Deus Pela palavra de Deus Porque Ela é Deus Em espírito Dentro de nós Ela é O melhor Que Deus nos tem dado A palavra dele Aleluia A palavra Que produz em nós Força Coragem Ânimo Que faz Nascer A autoestima Que promove Vida Que promove A fé Que nos faz Viver Com intensidade Graças a Deus Verifique Minha amiga Meu amigo Que os testemunhos Que você vai ouvir Neste momento Sempre Sempre Tenho fundamento Na palavra De Deus Vamos ouvi-los Meu nome é Maria Ramin Tenho 44 anos Quando Eu cheguei Na igreja universal Eu era uma jovem Frustrada Com sérios problemas Com sérios problemas De saúde Problemas na família Meus pais Já haviam se separado Já tinham algum tempo Então eu tinha que trabalhar Para pagar meus estudos E ajudar a manter a casa Eu tive um problema sério De estômago E eu fiquei muito ruim Muito ruim Eu fiquei Um mês Um mês Indo e voltando Do hospital Tudo que eu comia Jogava para fora Não parava nada No meu estômago E os médicos Fazendo junto A médica Para tentar descobrir O que eu tinha Depois de algum tempo Eles descobriram Que eu tinha Uma verminose No estômago Eles achavam Que era gastrite Não era E eu Com 18 anos Eu quase morri Nós tínhamos Uma senhora Na rua Que já tinha evangelizado A gente Essa senhora Uma obreira Me convidou Me levou para a igreja Eu me lembro Que quando eu cheguei Até a igreja universal Que eu comecei a orar A falar com Deus Porque até então Eu nem sabia Como se falava E naquele dia Eu já fui para casa Já fiquei em paz E quando foi No sábado Meia noite Meia noite Faltavam 5 minutos Para passar a oração Da meia noite Que os pastores Oram na rádio Eu comecei a ter Uma dor Fortíssima De estômago Mas fortíssima Uma dor assim Que parecia Que eu ia morrer Naquele momento As lágrimas Desciam De tanta dor E eu falei Para Deus Eu falei Olha Eu não quero mais Ir para o hospital Não aguento mais isso Me ajuda Meu Deus Me ajuda Eu não aguento Mais o hospital Aí a minha mãe Colocou a água Para consagrar Eu tomei aquela água Participei da oração Da minha noite Eu dormi Quando foi domingo Seis horas da manhã Eu dei um pulo Da cama Eu falei Mãe eu vou para a igreja Minha mãe olhou para mim E falou Mas você passou tão mal Ontem à noite Ela falou Eu falei Mas eu estou bem Eu quero ir para a igreja Depois daquela oração Assim Eu fui curada É muito forte Eu fui curada No terceiro dia Aí naquele dia Assim Aquele domingo Eu já comecei De segunda De quarta De sexta-feira Eu não queria mais Sair da igreja Porque eu achava Que aquilo ali Era maravilhoso Ali era o paraíso Eu fiquei sabendo Que para a gente Ter a certeza Da salvação Nós teríamos O selo Do Espírito Santo E eu falei Eu quero esse selo Eu precisar fazer Eu estou aqui Eu quero Quero a minha salvação É meu bem maior Aí Eu fui buscando Me consagrando E Deus Numa manhã de domingo Às sete horas da manhã Deus Ele me confirmou A presença dele E foi uma experiência Com Deus Foi algo assim Maravilhoso Eu tive uma paz Que eu nunca tinha sentido Nada igual Nada E uma certeza Porque Deus é certeza E foi o que aconteceu Naquela manhã Hoje eu sou uma mulher Uma mulher realizada Por que que eu sou realizada Né Porque em primeiro lugar Eu tenho a certeza De que Deus me escolheu Para ser chamada de filha Isso Não tem preço Isso é maravilhoso Então É essa certeza De que você tem um pai Um pai que nunca vai te deixar Um consolador Ele realmente consola Quando as lágrimas descem Ele está ali E isso Não tem preço A presença dele Não tem dinheiro Nesse mundo Que cumpre a presença dele Eu não tenho dúvida Porque é isso Que ele fala No meu coração Confia Eu sou contigo Você vê que Você vê que A palavra de Deus Não só curou Essa moça Mas como sustentou A sustentou Os momentos difíceis E tem sustentado Quer dizer Com o recebimento Do Espírito Santo Então Nem se fala Aí Já era Minha amiga Meu amigo Neste domingo Às seis da manhã Nós temos a reunião Aqui no templo Com o bispo O bispo Sérgio Correia E ele está Ele está conduzindo A reunião Do Pentecostes A reunião Do Espírito Santo Você sabe que O Espírito Santo Desceu No dia de Pentecostes Primeira vez Que o Espírito Santo Desceu Foi no dia De Pentecostes O dia Da festa Das primícias Dos dízimos E você Que deseja Deseja Receber o Espírito Santo Dê a sua vida Como primícia Para Deus Primeira hora Seis da manhã Eu sei que É ruim Levantar muito cedo Para as pessoas Há muitas pessoas Que não gostam De levantar muito cedo Mas Você vai Você vai ter Um benefício eterno Vá cedo Vá das seis horas Antes das seis horas É claro Porque Você tem que chegar ali No máximo No mais tardar Quinze para as seis Para poder estar Sentado Poder sentar Chegar E se acomodar bem E estar pronta Para receber O Espírito Santo Dê a sua primícia Para Deus E Deus vai te dar A primícia dele Para você Que é o Espírito Santo Que representa Jesus Vamos ouvir mais um testemunho Meu nome é Fernanda Tenho 36 anos A minha vida Era completamente Destruída Eu era Uma pessoa triste Eu tinha Muita depressão E muito desejo De suicídio Eu tinha um vazio Muito grande Então eu comecei A procurar Algo para preencher Esse vazio Foi quando Eu conheci as drogas Foi quando Eu comecei a usar As drogas Para preencher Esse vazio E para sustentar E para sustentar o vício Eu passei a vender Também Foi quando Eu fui jurada de morte Por um traficante E devido ao consumo excessivo Das drogas Eu tive uma overdose Quase vinha a óbito No meio No meio desses problemas Que eu vinha vivendo Foi quando Eu procurei Ajuda E a minha mãe Ia em outra denominação E o pastor dela Orientou a minha mãe Que procurasse a igreja universal Foi quando ela passou A frequentar a igreja E foi quando Eu conheci o trabalho Da igreja universal Foi quando eu comecei A participar das reuniões Eu ouvia O pastor orientando E falando a respeito Do Espírito Santo E eu tive um desejo Muito grande De receber O Espírito Santo E eu passei A orar mais A jejuar mais Lia mais A Bíblia Estava sempre ligada Com as coisas espirituais Foi quando Eu recebi O Espírito Santo Houve uma transformação Dentro de mim Hoje eu tenho paz Hoje eu sou feliz Hoje eu sou uma pessoa calma Hoje Eu tenho Alegria De viver Porque antes Eu não tinha Quando veio Os problemas Nós temos A natureza humana E logo A carne Quer falar Mas Através Do Espírito Santo Ele dá A direção De como A gente tem que Seguir Como a gente tem Que prosseguir Hoje eu sou feliz Antes eu não era feliz Hoje eu sou feliz Antes eu me sentia Muito fraca Hoje eu me sinto forte Antes eu tinha O desejo De morrer Hoje eu tenho O desejo De permanecer Viva Porque hoje Eu sou feliz Antes eu achava Que eu era feliz Mas eu não era Hoje sim Eu sou feliz Hoje eu tenho paz Hoje eu tenho Alegria Hoje eu tenho A certeza De que Tudo vai dar certo Antes eu não sabia Lidar com os problemas Hoje eu sei Lidar com os problemas Porque eu ouço A voz de Deus E Ele me conduz Ele me ensina Como que eu tenho Que prosseguir Meu nome é Frederico Kaiser Sou de Teresina Piauí Sou professor E hoje Agradeço ao Senhor Por ter escrito Um livro Que na minha vida Fez toda a diferença Que foi o livro Chamado Aliança com Deus Que foi um livro Onde eu Pude aprender Um pouquinho mais Das coisas espirituais Em relação a Deus Em relação a nossa vida Pessoal A comunhão com Deus E eu entendi Que pra se ter O Espírito Santo Não era por merecimento Mas sim por renúncia Por entrega Por dedicação Em fazer a vontade de Deus Eu era um jovem Que vivia angustiado Vivia triste Era um jovem Que nada dava certo pra mim Apesar de me esforçar muito Buscando aí As conquistas Buscando Vencer muitas coisas Mas não conseguia vencer E quando eu cheguei Na igreja A primeira orientação Que eu recebi Era de que eu deveria Ler este livro Aliança com Deus Pois ele iria Me ajudar Iria me dar Uma base Uma sustentação Muito boa Pra que eu pudesse Ter forças Pra entrar nessa caminhada E vencer Eu agradeço ao Senhor Por ter escrito Esse livro Inspirado por Deus Porque ele me ajudou E fez toda a diferença Na minha vida O livro Aliança com Deus Do Bispo Edir Macedo Está disponível Nas melhores livrarias O adquira agora Com rapidez e segurança Para entrega em sua casa Através do site ArcaCenter.com.br ArcaCenter.com.br Quantos que se preparam Para tudo Se preparam para casar Para ir a uma festa Ou um espetáculo Fazem de tudo Para chegar cedo Em busca dos melhores lugares Mas Não é o que se tem visto Para com aqueles Que se apresentam A casa de Deus Muitos Não se preparam Dormem tarde Perdem a hora Chegam atrasados E ainda cobram O cumprimento Das promessas de Deus E acabam se decepcionando Com derrotas E fracassos Se apresentar Na casa de Deus Requer respeito E disciplina E isso Não são regras E sim Um mandamento Escrito em sua palavra Cheguemo-nos Com verdadeiro coração Em inteira certeza De fé Tendo os corações Purificados Da má consciência E o corpo Lavado Com água limpa Para se apresentar A casa de Deus É preciso ter Zelo E entendimento De que a preparação Já faz parte Dos momentos Que antecedem A reunião Dormir E acordar cedo Levar a Bíblia Aos que tem filhos Chegar mais cedo Para conduzir As crianças Até a escola Bíblica infantil Escolher os primeiros Lugares Demonstra interesse Na reunião Essas são exigências Que o próprio Deus Estabelece Para que venhamos Nos apresentar A sua casa Todo aquele Que obedece A voz de Deus Colhe os frutos Da obediência E com isso O cumprimento Das promessas Portanto Tenha você O zelo E o anseio De se preparar A casa de Deus Com interesa De coração E com uma mente Limpa e purificada Para que de fato O Espírito Santo Repouse Sobre sua vida Graças a Deus Minha amiga E meu amigo ouvinte A maior felicidade Da gente Dos pastores Bíblicos Obreiras Obreiros Todos que trabalham Na Igreja Universal Do Reino de Deus É ver Esse tipo de coisa Esse milagre Porque milagre Da cura Milagre Das bênçãos Financeiras Milagre Da família Restituída Etc É muito bom É muito Muito Glorioso Mas nada Se compara Ao milagre Do recebimento Do Espírito Santo Então Ele é a primícia De Deus Para você Se você quer A primícia De Deus Para si Então Dê a primícia Do seu Dia De domingo Para Deus Seis horas Da manhã Aqui no Templo de Salomão Mas chegue antes Por favor Para você Não ter que Bater com a cara Estar na porta Seis horas Em ponto Começa a reunião Então Quer dizer Você tem que chegar Cinco horas Cinco e meia Cinco e quarenta Etc Tá bom Neste domingo Aqui no Templo De Salomão Nós vamos ficando por aqui Amanhã Estaremos de volta Neste horário Nesta emissora Que Deus abençoe Abundantemente Em nome do Senhor Jesus Quem quer ser de Deus Tem que aborrecer a si mesmo Quem quer servir a Deus Tem que fazer sua vontade Não há como amar A dois senhores Não há como adorar A dois senhores Não, não Obedecer Sacrificar No teu altar Toda minha vida Obedecer Sacrificar No teu altar Toda minha vida Não há como amar A dois senhores Não há como adorar A dois senhores Não, não Não há riqueza maior Que o meu Senhor Meu Criador Meu Salvador Não há riqueza maior Que o meu Senhor Meu Criador Meu Criador Não há como amar a dois senhores, não há como adorar a dois senhores, não, não. Não há como amar a dois senhores, não há como adorar a dois senhores, não há como adorar a dois senhores. Não há como adorar a dois senhores, não há como adorar a dois senhores. Não há como adorar a dois senhores, não, não. Não há como adorar a dois senhores. 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 Não há como adorar a dois senhores.